Quando se fala sobre o potencial de crescimento e de sucesso de um negócio, é muito comum ouvirmos o termo escalabilidade. Organizações que têm como foco a escalabilidade dos seus negócios conseguem crescer de forma exponencial sem comprometer os seus processos e recursos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que é escalabilidade e como aplicar esse conceito na sua empresa. Vem comigo! Eu sou Ana Carolina, cientista de dados da TakeBleep. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já deixa seu like nesse vídeo para trazermos mais conteúdos como esse. Bom, o conceito de escalabilidade está relacionado a ter uma empresa capaz de multiplicar o seu faturamento, mas sem ter um crescimento proporcional de gastos, o que gera resultados muito mais lucrativos. Pela própria definição, já dá para perceber que aplicar esse conceito gera resultados mais robustos para a sua empresa. Mas, apostar na escalabilidade pode trazer ainda mais vantagens para o seu negócio. A primeira vantagem é a criação e reprodução de processos. Um dos objetivos do sistema escalável é que ele seja de fácil reprodução, para que os mesmos processos possam ser aplicados em diferentes etapas do seu negócio e até mesmo em diferentes áreas. Isso diminui a preocupação e os custos, uma vez que esses processos estarão padronizados e basta serem aplicados a diferentes áreas ou etapas do seu negócio, levando a uma próxima vantagem que é a otimização de custos. Temos também como vantagem o aumento da produtividade, porque quanto mais padronizado, ágil e eficiente é a forma de um negócio operar, mais simples se torna a sua replicação e, consequentemente, temos um aumento na produtividade. Repensar o seu modelo de negócio, apostando em formas mais flexíveis e menos tradicionais de operar, é uma ótima forma de aplicar a escalabilidade na sua empresa. Por exemplo, quando equipes trabalham em regime de home office, é possível cortar diversas despesas, como aluguel e transporte, sem impactar na produtividade dos seus funcionários. Apostar em melhorias contínuas é um excelente caminho para continuar crescendo de forma lucrativa, sem perder a sua competitividade. Além de te ajudar a ter um olhar atento sobre o seu negócio e uma visão estratégica sobre novas possibilidades de inovação e desenvolvimento. Agora, um dos pontos primordiais para aplicar a escalabilidade no seu negócio é, sem dúvidas, apostar na tecnologia. A tecnologia é uma das maiores aliadas das empresas na sua jornada de crescimento. Ela te ajuda agregando agilidade, integração e eficiência a diversos tipos de atividades. Com a tecnologia, podemos automatizar processos, o que por sua vez diminui custos com a equipe, traz agilidade para atividades que antes eram feitas de forma manual e aumenta a produtividade dos seus funcionários, uma vez que eles passarão menos tempo trabalhando com atividades manuais e terão mais tempo para tratar de questões estratégicas. Uma ótima solução para implementar tudo isso, através da tecnologia, é o postar em chatbots. Com o uso dos chatbots, por exemplo, é possível aumentar a capacidade de atendimento simultâneos, pois, através deles, seus clientes conseguem tirar dúvidas, escolher produtos, finalizar compras escolhendo as condições de pagamento, agendar serviços e fazer várias outras ações de forma automatizada, sem aumentar os custos, uma vez que não exige expansão do time de atendentes. Aqui na TechBleep, já desenvolvemos projetos de chatbot que tiveram um enorme sucesso e foram essenciais para a implementação da escalabilidade em diversas empresas, como, por exemplo, o chatbot das Casas Bahia, que chegou a trocar 2 milhões de mensagens com consumidores durante o Black Friday. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês consigam implementar essas dicas para tornar o seu negócio escalável e crescer ainda mais. E se você gostou desse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Um beijo e até a próxima.